Redimir pecados é o seguinte, primeiro todos nós somos pecadores, isso desde o Antigo Testamento vem Deus criando, quem mandou foi Deus, maneiras da pessoa redimir o pecado, uma delas era tentando desfazer o mal que fez, recompensando a pessoa que foi vítima do mal, a Bíblia chega a dizer até olho por olho, dentro por dentro, se um homem fizesse uma mulher buchuda abortar, ele pagaria com a própria vida, então a Bíblia é bem radical sobre isso, sobre redimir pecados é o seguinte, se você matou o boi de alguém, dê esse boi para a pessoa, mas nossa sociedade é tchutchuca, a nossa sociedade mata o boi do outro, pede perdão e não devolve não, a nossa sociedade está tão distante, tão distante de se redimir de verdade, a gente vai para a igreja pedir perdão das coisas, mas não tenta desfazer ou desmanchar aquilo que fez, a gente enfia uma faca na bunda do cara e com a faca dentro da bunda dele, a gente já pede perdão para se livrar da culpa, com licença meu irmão cara, ai, olha a faca na minha bunda, ai o cara, eu quero que você me perdoe em nome de Jesus, porque enfim, a faca na sua bunda, eu introduzi a faca na sua bunda, ai tira a faca, tira a faca e paga os remédios, pago nada, tu está doido é, tu está doido é, oxi, se todo mundo perdoa, Deus perdoa, ainda deixa a faca lá, é, é, então a questão, não, é, existe a lei dos perdão, se você colocar a lei do perdão, existe regras e leis para o perdão, né, o que muita gente faz hoje é fugir do remorso, se o cara derrubou a casa de alguém, vá lá e construa, mas não vai não, vai uma merda que vai, está entendendo, vai não, o ser humano hoje mudou muito, por isso que a Bíblia diz, o ser humano dos últimos dias, é, tempos difíceis, são pessoas arrogantes, né, todos nós erramos, quando se pode consertar o erro, por que não se conserta, aquilo, por exemplo, que você fez de errado, você acha que é errado, por que não conserta, e não podendo consertar, existe a questão da oferta, do tributo, né, Paulo falou que se dedicava mais do que os outros, porque ele, ele errou mais do que os outros, era uma forma dele recompensar o mal que fez, entendeu, então, existe uma maneira de recompensar, assim, existem as leis do perdão, mas nós pregamos assim, você pode matar um milhão de pessoas, se você dizer, perdoe, está perdoado, agora se você fizer uma masturbação e não pedir perdão, você está lascado, você vai para o inferno com a masturbação, mas você matou 30 pessoas, não vai, né, aí entra esse conflito danado, entra a discórdia, todos nós é pecadores, agora existem pecados para a morte, pecados que não é para a morte, existem pecados grandes e existem pecados pequenos, não podemos banalizar o perdão, devemos redimir, sim, redimir, né, como fazer esse tributo, por exemplo, você fez um aborto, então, tente ajudar sete crianças a nascer, está entendendo, você fez um pecado, então você tem que procurar um sacerdote e redimir esse pecado, dizer, ó, pastor, eu estou dando aqui uma cesta básica, eu estou dando uma oferta, eu pequei, eu fiz um adultério, uma besteira, eu estou muito arrependida, aí pronto, né, aí você redime, se alguém bateu, por exemplo, numa pessoa na moto, o cara quebrou a perna, aí você não pode porque a família é barra pesada, e você procura uma maneira de tentar apagar os remédios dessa pessoa, né, entendeu como é a coisa? No mínimo, se esforçar, houve um problema, agora se a culpa é dele, é outra coisa, você sabe se a culpa é sua, se não é, pecado todo mundo tem, pecados para a morte, pecados que não é para a morte, né, agora pecado todo mundo tem, aqueles que dizem que não são pecadores, são mais pecados que os outros, né, pastor, e aquele que não perdoa, bem, aí Deus não obriga ninguém a perdoar ninguém, depende do que foi feito, tá entendendo? Uma coisa é você dar uma tapa na cara de uma pessoa, outra coisa é você dar um tiro na cara da pessoa, então existe diferença entre pecados, se todo pecado fosse igual, então a coisa seria muito doida, muito doida, né, é, agora como redimir o pecado, você vê a gravidade do seu pecado e tenta redimir, se não conseguir, você tem que partir para a fé e redimir na igreja, né, porque quando a pessoa morre, já morreu, como fica? Aí você procura os parentes, você está entendendo? Eu disse ao rapaz que eu ia ser escritor e ia escrever vários livros, e ele riu, aí eu disse, um dia Deus vai me tornar um grande escritor, aí no primeiro livro que eu lancei, que foi Como Evitar Problemas, que está aí na internet, se você colocar comoevitarproblemas.blogspot.com, comoevitarproblemas3.blogspot.com, vai aparecer o livro, então esse rapaz morreu do coração, aí eu peguei os livros que eu prometi dar a ele e levei para a viúva, você está entendendo? Ou seja, se houve um erro e esse erro o cara já foi embora, já foi definido, né, então tem que cuidar de ir no cemitério, porque tem que pedir perdão no cemitério e o espírito do cara pode entrar nele, não receba nada do defunto, porque isso não traz sorte, tá? A mulher que recebeu na África, os sapatos do menino que ela atropelou, ela mesma se matou e matou mais três, estava em Macumbá do sapato do guri, né, era uma cantora famosa na África, estava até no YouTube, ela se matando, a própria amiga dela filmou ela se matando, ela jogou o jipe dela no abismo com mais cinco, dessas cinco, três morreram, inclusive ela, e quem filmou morreu também, né, só sobrou duas. Então, pecados e pecados, pecados, né, por isso que quem vai julgar é Deus, né, pecados e pecados, mas porque não é uma situação só, existem milhares de situações, milhares de situações numa mesma situação. Exemplo, e existe também a questão cultural, por exemplo, há cem anos atrás, se a moça perdesse sua virgindade, era um pecado mortal e o pai matava a filha, quando não jogava no cabaré, tá, aqui mesmo na minha cidade tem uma praia, aqui o índio matou a filha, porque a filha perdeu a virgindade, então, naquela época era um pecado muito grande, hoje não é, hoje o pai fica até preocupado se a menina não perder a virgindade, para não ficar doida, para não deixar de gostar da situação, ele fica preocupado, né, então, existem muitas coisas, existe o cara que é safado e adotera, mas existe também a mulher que vem atrás e acaba escorregando e caindo, então, sendo assim, ninguém pode julgar ninguém, porque a gente não sabe o que foi que houve, é um moído, é um moído, é um moído, é um moído, quem queria ver esse vídeo, já procurei no YouTube, não encontrei, tem as leis do perdão, tá aqui, deixa eu botar aqui, ó, as leis do perdão, é um estudo muito bom, né, as leis do perdão, Ilda, Ilda, tá lá na Inglaterra nos assistindo, ó Ilda, as leis, você bota assim, as leis do perdão, perdão, Jó e Ilson, espaço, Jó e Ilson de Assis, tudo junto, Jó e Ilson de Assis é junto, tá, aqui, posso abençoar quem me prejudicou, pedir perdão, não anula a maldição, Deus perdoa quem se arrepende, olha aí, são tudo estudo, Deus perdoa quem se arrepende, né, aí você coloca perdão também, você bota assim, perdão, Jó e Ilson de Assis, o marido tem que perdoar a esposa, a esposa tem que perdoar o marido, mas depende do que, né, perdão de Deus, pedir perdão não anula a maldição, né, oração, o que é blasfêmia, eu acho que é esse aqui, deixa eu ver aqui, é, pedir perdão não anula a macumba, aqui é sobre a macumba, aí o cara faz a macumba e se arrepende, né, aí faz uma bem cumba, que é um ritual que nós fazemos, né, deixa eu ver mais aqui, a banalização do perdão, eu acho que é isso, a banalização do perdão, banalização do perdão, aí aparece aqui, ó, posso abençoar quem me prejudicou, 24 minutos, pedir perdão não anula a macumba, peça perdão pelos seus parentes, olha só, tem aqui, pedir perdão pelos parentes, é, porque às vezes o pecado do parente segue, não diz, visitarei a maldição dos pais nos filhos até a terceira geração, é, banalização do perdão, aprende a interpretar seus sonhos, é, perdoar, tem vários estudos, porque eu não estou achando mesmo, realmente, viu, mas tem essa banalização do perdão, aí tem, né, aí você, qualquer coisa você bota o perdão, João, isso dia 6, tá, aqui, posso abençoar quem me prejudicou, pedir perdão não anula a macumba, é, Deus perdoa quem se arrepende, esse Deus perdoa quem se arrepende, é muito interessante, tá, aqui, ó, há um ano atrás, e nós também, arrependimento ou remorso, tem gente que tem arrependimento, tem gente que tem remorso, né, é, olha só, somente 919 pessoas assistiram, né, aqui, ó, falando aqui, ó, aí aqui eu falo, ó, sobre a banalização, né, pra tua vida, e, vai pro inferno, então existe uma banalização muito grande, aonde as pessoas brincam, e, além, ainda fazendo mal, já pedem perdão pra se livrar da enfermigerada culpa, na verdade, tem que existir o perdão, porque todos nós erramos, o marido erra contra a mulher, a mulher erra contra o marido, todos nós erramos um contra o outro, se não houver perdão, não lascou, ninguém vai conviver com ninguém, lascou, lascou, então por isso que deve existir o perdão entre o pai e o filho, entre a esposa e o marido, marido e a esposa, entre os irmãos da igreja, entre você e seus amigos, porque se não houver o perdão, o convívio se torna insuportável, mas também existem os malas que querem, é, que você perdoe eles, mas na verdade eles não estão arrependidos, eles estão querendo se livrar da culpa, ou seja, alguém passou em cima do pé do outro, né, e diz aí, eu passei em cima do teu pé, você vai passar aí um ano se tratando, me perdoa aí, aí o cara diz, me perdoa, me ajuda no tratamento, não, aí não, aí outra coisa, eu tava bêbado, eu não sabia o que eu tava fazendo, e eu já fui, então esse cara não tá arrependido, aí onde nós entramos, Lúcifer, por que Deus não perdoou Lúcifer? Deus não é tão bom? Cadê a bondade de Deus? Cadê a bondade de Deus? Deus poderia ter dito, meu filho, vem a cá, vamos conversar, vou perdoar você, sabe por que Deus nunca perdoou Lúcifer? Porque Lúcifer nunca se arrependeu, ele nunca se arrependeu a Deus desde hoje, ele não se arrepende do que faz, então Deus não perdoa, Deus é mau por causa disso? Tá vendo? Então é o seguinte, se Deus é Deus, por que Deus não perdoou Lúcifer? Lúcifer nunca se arrependeu, entendeu? Mas eu tenho certeza que se ele se arrependesse, Deus iria receber, né, de mãos abertas, até porque era um anjo maravilhoso, era maravilhoso o cara, né, mas aí o cara não tá nem aí, você vai perdoar uma pessoa que não se arrepende, e principalmente no Brasil é assim, tu me perdoa, perdoa, o chá eu fui, sim, mas paga menos acibaleno, acibazol, cachete, paga menos remédio, paga não, você tá entendendo? E tem no Brasil também assim, o cara faz o mal, o cara reclama que o fulano fez o mal, e ele fica com raiva, ele fica com raiva, o cara atropelou o outro, deixou o outro aleijado, e ficou adiando o outro, que o outro botou na justiça, pra ele ser punido. Você tá me entendendo? Só porque ele tava bêbado, com um carro cheio de rapariga, e passou por cima do motoqueiro. Coitado, né, rapaz? Também, né, coitado do cara, o cara passou por cima do motoqueiro, o motoqueiro ficou deficiente, mas ele achou ruim, porque o motoqueiro botou na justiça, né, veja como é, né, ele continua praticando a maldade, Lúcifer nunca se arrependeu, a pessoa diz, quando é que a gente deve perdoar nosso irmão? 70 vezes 7? Sim, e por que Deus não perdoa Lúcifer? Deus não é melhor que você, melhor que eu? Me diga, você que tá me assistindo, por que ele não perdoa ele? Não é tão bom? Se der ao seu lado direito, dá ao lado esquerdo, hã? É porque ele nunca se arrependeu, gente, existe muita tchutchuca nesse negócio, crente, crente expulsa uma pessoa da igreja porque usa batom e aceita um estuprador, sim, aí depende do estuprador, depende da coisa que foi que houve, foi uma namorada, foi como, foi um treco-treco, ou é um matador em série, é um maníaco que sai matando as pessoas, né, mas existe muita banalização também disso, tá? Quem não perdoa é a mesma coisa de tomar veneno e esperar que o outro morra, é, você tem que perdoar, tá? Perdoar, agora depende do que? Hã? Depende do que? Ficar como aquela mulher na internet se amostrando, que vai cuidar do bandido que matou o filho dela? Eu te perdoo porque eu sou crentinha de Jesus, é hipocrisia pra mim, hipocrisia, o cara matou o filho dela, ela vai alisar o cara, ela devia até dormir com o cara, né? Leva ele pra cama, pra dormir lá ela, o marido e ele, coitadinho do bichinho, né? Leva ela pra casa, porque só porque matou o filho dela, eu vejo muito tchutchuca, e os pastores que mais falam em perdão, são os que menos perdoam, né? Agora, assim, perdoar quem se arrepende, vai te lascar, eu não perdoa, porque eu não tô arrependido, né? E outra coisa, esse pessoal que fala muito em perdão, faz qualquer coisa pra eles, pra tu ver, eu já vi pastor que prega perdão, Jesus, você tem que perdoar, aí o pobre do pastor fez um erro, ele chutou na bunda do pastor com família e tudo, às vezes é só tchururu, tchurururururururu, brá 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 brá, tchururururururu, tchá brá 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 brá, todo mundo erra, agora, assim, uma transada, um erro, tudo bem, mas eu tô falando de coisas pesadas, tá entendendo? Agora, se você tem pena, leva pra casa, meu, né? Aqui o camarada botou veneno na comida da mulher, o desgraçado botou veneno na comida da mulher, porque a mulher foi pra igreja, aí matou dois filhos, botou todo mundo pro hospital, a mulher passou quase três meses no hospital sofrendo, o outro filho ficou com problema e mais um bocado morreu, ele botou veneno de rápido no refrigerante da mulher e dos filhos, porque os filhos foram pra igreja, né? Aí morreu os filhos, a mulher voltou pra casa, coitada, não tem nada, não tem como sustentar, aí ele se arrependeu, aí ela tá morando com ele, amém. Ela é grande, né? Mas se ela não perdoasse ele, será que a falta de perdão dela seria maior do que a atitude dele? Pastor, quem não perdoa, não fica preso, a pessoa que ele perdoa, não perdoou. Vamos dizer, pastor, quem não perdoa, não fica preso, a pessoa que ele não perdoou. Não é questão de você ficar preso ou não, é porque ninguém tem sangue de barata, tá? É. A pessoa não tem sangue de barata. Quem mais matou? Evangelho, católico, judeu? Esse pessoal fala de perdão, mas comete um erro contra eles que ele bota você na forca. Olha, Jesus te perdão. É só agora que os evangelhos tchururuca, nas igrejas, mas faz um tanto assim, um errinho contra eles, ó, um tanto assim, ó, assim, ó. Vai, arranha o carro do pastor, para ver se ele perdoa, para ver se ele deixa você entrar na igreja de novo. Pastor, arranha o seu carro com uma vela de carro. Me perdoe, pastor. Olha o que ele diz. Existe muita hipocrisia nessa situação. Não é que você vai ver em ódio, mas também a turma se aproveita. Também não é para você viver sem perdoar. Nós temos que perdoar, porque nós é pecador. Todo mundo erra contra todo mundo. Né? É, todo mundo erra contra todo mundo. É impossível viver nessa terra sem errar. Mostra uma pessoa que nunca errou. Bem, mas depende do erro, meu irmão. Depende da coisa. Uma coisa é você soltar uma bomba, perdoa de verra. E outra coisa é você jogar uma bomba e matar todo mundo dentro de uma igreja. Tá entendendo? É. Escutar pedra sendo jogada no telhado e coisas caídas em casa. O que significa? Oi, Giovana. Vou dizer agora, Giovana. É verdade, pastor. Boa noite, pastor. Deus abençoe o senhor. Amém. O que você acha disso? Eu acho assim. Bem, se Deus mandou a gente perdoar, por que ele não perdoa, Lúcio? E por que ele vai botar um bocado de jeito no inferno? Coitado dos bichinhos. Só porque matou, roubou. É uma contração muito grande. Deus vai botar milhares de pessoas no lago de fogo. Mas por que ele não perdoa todo mundo, rapaz? Todo mundo não é pecador? Hã? Sonhar com cobra do travesseiro? É traição. É? Pode ser no trabalho, pode ser na vida. O perdão quebra as energias, atrai boas energias. Sim, eu não estou dizendo isso. Eu não estou dizendo isso. Entenda o que eu estou falando. Eu não estou... É necessário perdoar. É necessário perdoar. É necessário perdoar. É necessário perdoar. Mas tem gente que rebola, meu irmão. Tem gente que rebola, tá? É. Então, tem gente que rebola, porque tem gente que enfia a faca na bunda, e com a faca na sua bunda, ele ainda pede perdão. Se você não perdoa, você que vai para o inferno. Ele que enfiou, não vai. Né? Fala do mistério do Pai Nosso. Ah, eu vou falar. Nossa, que coisa doida. É mesmo, é? Ah, o mandador está doido. Está doido. Como é que um pastor expulsa um irmão da igreja porque faz masturbação? O cara, pastor, eu não consigo parar de bater punheta. Vai para o inferno, desgraçado. E o estuprador vira pastor. O assassino. Está entendendo? Na minha mente, não entra. A questão é que nós precisamos perdão? Precisamos. Nós somos pecadores. Escorregamos em várias áreas e escorregamos. Quem é que não pega, tira a primeira pedra. Né? Mas também a galera está se aproveitando disso. Né? Então, você me empresta o cartão de crédito, eu vou queimar o seu dinheiro e depois me perdoe. Sim, eu perdoo. Agora, pago a dívida? Pago a merda que eu pago. Oxe, rapaz, você não está arrependido. Eu vou trabalhar para pagar o cartão que eu gastei? Sim. Por que não? Né? Né? E tem também aqueles que se aproveitam da situação. Né? O cara bêbado, numa moto, bate num carro. Aí, o cara é culpado, mas aí ele insiste em ser vitimia. Ele insiste que você é o safado sem vergonha. Né? Mas, na verdade, ele é o safado sem vergonha que estava bêbado e jogou a moto em cima do carro. Mas é que se prove, né? O mundo é perigoso por isso. Tem gente que se aproveita do perdão para fazer de novo. Muito cuidado. Existem aí os dois lados do perdão, né? Tem gente que ajusta a mira. As pessoas que você mais perdoa é quem mais te lasca. É só ele ajustar a mira. Ele vai ajustando a mira. Errei! Desculpa aí, viu? Aí, vai ajustando a mira. Quando ele ajustar a mira, ele mesmo na cabecinha. Pá! Tem gente que é ruim de natureza. É a questão do perdão. Vamos para Deus? Deus é melhor do que você ou não? Deus é melhor do que eu? É claro que Deus é. Nós somos pós cinza e lama. Mas por que Deus não perdoa a luz? Os demônios tudinho. Chamavam os demônios. Vem cá, demônios. Vocês são demais. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu vou perdoar vocês. E vocês vão voltar para o céu de amanhã. Entendeu? É. Tem gente que se faz de vítima, né? E dá outro bote. Eu já vi gente. Eu já vi gente. Aí eu tenho um problema lá de adultério. Aí chega um moído. Aí o cara, pastor, está aqui na Bíblia, que eu posso separar dela, porque ela adulterou. Ela admite o adultério? Aí a mulher admite. Tal. E depois eu percebi que esse cara forçou o adultério. Ele viajava. Ele deixou chamar os amigos para a casa dele. Ele forçou o adultério porque ele queria se livrar daquela mulher. Estendesse-me ou não estendesse-me? Isso já aconteceu tanto, meu amigo. Tanto. Aí nesse caso, aí eu conversando com ela, ela, é, pastor, ele viaja, ele deixa os amigos, ele manda os amigos vir conversar comigo para não ficar só. Acabou, os amigos passam na mulher dele. Mas sabe por quê? Ele não gostava mais da mulher dele. Mas ele queria separar para casar com outra. E para a igreja permitir, só em casa da adultério. A pobrezinha adulterou, lascou. Aí ele mesmo fez o auê. Me desculpe, auê. Eu não queria magoar você. Foi ciúme, sim. Então, tem essa coisa também. Tem o cara que foi morto, a família, fulano matou ciclano. Mas como é que o fulano matou ciclano? Ciclano que foi lá matar o cara e acabou morrendo. Entendeu? Sim ou não? É verdade, pessoal. É uma incoerência muito grande. Você ainda é o errado e ajusta a mira para ter acertado. Ela ajusta a mira. Você vai perdoando e ele vai ajustando a mira. Se faz vítima, mas é um vilão. É exato, Ana Maria. Ana Maria, o cara era rapaz, rapaz, aquele desgraçado matou meu filho. Sim, matou como? O filho estava tentando assaltar, o cara deu um tiro na cabeça dele. Se lasque, meu amigo. Sim, mas eu não perdoa. Sim, mas o filho foi assaltar com um revolvão deste tamanho e o cara estava com outro. Aí se virou os dois. Aí o cara... Você está me entendendo como é a coisa? Então, existem casos e casos. Casos e casos. Por isso que quem vai julgar você é Jesus, não é um homem. Você está me entendendo? Tem gente que se faz vítima demais. Olha, cuidado com essas pessoas que se faz vítima demais. são vilões. Ai, eu sou um tadinho, eu sou um cocô. Um cocô o quê? Cocô coitado, mas é um coitado. Quando a gente vai olhar o rombo, está muito grande. Né? Você tem que perdoar? Sim, mas com critérios. Com critérios. O cara roubou o seu carro? Perdoa, mas devolve o carro? Não. Eu vendi o carro, comi e caguei. Certo, agora você trabalha para pagar o carro? Não. Rapaz, você não está arrependido? Vai te lascar, rapaz. Você está me entendendo? Hã? Hoje os religiosos falam muito em perdão, mas quem mais matou foram os religiosos. Bastava você ceder outra religião, crente matou católogo, católogo matou crente, bastava ter uma galinha em casa, os caras batavam. Né? Então, tem cuidado, que tem gente que quer que você seja um vilão. Pessoas que querem que você seja um vilão, ele vai te lascar. Ele vai fazer qualquer coisa e depois vai dizer... É assim, mas o culpado foi ele. O culpado foi ele. Né? É. Não, olha, o caso mais grave que eu vi sobre isso é de um doutor, que eu gosto muito desse doutor, né? Eu gosto, ele é tão amável. Hoje ele não tem celular, ele fala comigo com o celular da secretária dele. Ele também não está criticando, é, criticando, porque ele ficou um pouco depressivo, né? Ele tem uma filha linda. Essa filha linda namorava com o oficial da Marinha. Aí, de repente, essa filha resolveu transar com o oficial e mais dois amigos. Aí, esses dois amigos transaram, ela é tão suruba, né? Aí transaram, aí resolveram matar a menina. Aí mataram a menina, mas não tinha matado. Eles pensaram que tinha matado, não mataram. Eles disseram, vamos fazer o quê? Vamos tocar fogo. Aí tocaram fogo na menina, a menina saiu correndo, pegando fogo. Aí eles mataram e jogaram dentro do oceano. Aí descobriam o caso, né? Aí eles perderam a farda, foram expulsos, né? Todos os três foram expulsos. E o pai ficou chocado. E hoje, o assassino, ele exige perdão do pai. Mas é tão fácil exigir perdão do pai, né? A pessoa pode se levantar do erro que fez? Pode. E deve. Mas, o cara não está arrependido. O cara faz um dano danado e em nada ele procura recompensar em nada. Você está me entendendo? É. E esse pai, ele perdeu praticamente a vida, porque ele não consegue clínica mais, ele fica nervoso, a família dele é em cima, ele é um doutor formado, né? Ele escreve umas cartinhas muito boas para mim, manda para mim, liga do celular da secretária, porque a família não permite ele ter celular, né? E ele fica, ele não é vingativo, se ele fosse vingativo, ele mandava esses caras aí. E hoje estão tudo na igreja, os caras estão tudo na igreja. Aleluia! Aleluia! Agora resta a mim, se alguém pegasse a filha desses caras que estão na igreja e fizesse isso, eles iam perdoar. Porque exigir perdão dos outros é muito fácil. Tá? E aí onde está? Por isso que toda moeda tem dois lados. Uns se fazem de vítima, querem que você seja vilão. Você pisa no pé dele, pede perdão, paga para a manicura ajeitar a unha dele, mas ele vai lembrar para sempre disso aí. E o outro é, faz um dano enorme e depois não ajuda em nada e quer perdão. Você está me entendendo? Como identificar? A Bíblia diz, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Que fruto é esse? Frutos dignos de arrependimento. Hã? Frutos dignos é, é tentar desfazer o mal que fez, é se comportar não fazendo mais, é reconhecer que fez o mal. Está entendendo? E tentar se redimir de todas as formas. Né? O senhor, o urso, perdoa feio e grande me observando. Ah, ela sonhou um urso feio. Ah, é o demônio, viu? De definição. Sonhar com o urso é definição. Ele está de olho em você. Cuidado. Meu pai perdoou. Aí a igreja disse que eu tinha que perdoar e meu pai nem estava arrependido. Isso aí, pastor. Meu pai me perdoou. me abandonou. Aí a igreja disse que eu tinha que perdoar e meu pai não estava nem arrependido. É. A própria atitude diz que a pessoa perdoou ou não. Não é questão de perdoar, é de estar arrependido, né? Está arrependido. E tem uma coisa, por exemplo, que a pessoa fica magoada, assim, foi um problema? Foi. Mas não foi de rir de tudo. Por exemplo, uma mulher teve cinco filhos de um homem, viveu 30 anos com ele. Ele, de repente, não quer mais ela. Vai para outro. Para outra. Sim. Ele está livre. Por que não? Aí ele é um safado, sem vergonha, cachorro, vai para o inferno. Sim. Se ele não quer, não quer. E pronto. Pode ser uma macumba, pode ser o que for. Aí é uma questão de perdoar, de magoar. Magoou, magoou. Mas aí tem filhos, tem vida, ele foi um bom marido, foi. Não deu certo, não deu. Hoje as pessoas se magoam por qualquer besteira também, né? Quem bate esquece, quem apanha lembra. É. Quem bate esquece. Tem pessoas muito agressivas e muito ruins, mas eles esquecem do que fazem. Mas esquece mesmo, né? Agora a questão de você ficar também preso a um sentimento de ódio é ruim, porque gera doenças, né? Gera muita enfermidade, sentimentos de ódio. Então você tem que se aliviar desse sentimento. E como se aliviar desse sentimento de ódio? Pedindo perdão a Deus, né? Agora, por exemplo, exemplo, você prejudicou uma pessoa, aí não consegue beneficiar nem ajudar essa pessoa. Então você procura uma pessoa no mesmo estado e beneficia ela. Você está entendendo? Você deixou uma pessoa aleijada do pé. Então tenta ajudar essa pessoa. Agora tem que ter cuidado nessa pessoa que foi aleijada do pé e vai querer que você sustente ela a vida toda, dê sua casa para ele, dê tudo para ele. Olha aí a questão do ponderamento, né? Mas, por exemplo, o cara não conseguiu. Se ele não conseguiu, então ele vai procurar uma pessoa que tem deficiência no pé, vai comprar uma prótese, vai ajudar numa cirurgia, alguma coisa. Isso é uma forma de dizer, eu estou arrependido, eu errei, eu quero, está entendendo? A mulher acabou com o casamento do outro cara, tomou o outro cara, aí chegou para mim e disse, pastor, eu tomei fulano desse crânio. Eu tenho que admitir isso. Eu digo que foi, eu fiz de tudo, eu fiz macumba, eu fiz feitiço, eu fiz de tudo e tomei. Agora eu tenho dois filhos dele, ela já casou com o outro, mas eu fiquei, eu estava pensando, eu fui uma canalha, pastor, o que eu devo fazer? Aí eu tinha que aconselhar ela, o que eu ia dizer para ela? Não, deixe ele, mas vou deixar ele, porque essa outra já está com o outro. Vai lá na mulher, mas se ela for, ela leva a bala, porque a mulher é brava. Então, eu cheguei para ela, disse, mostra frutos dignos de arrependimento. Qual é o fruto digno, pastor? Você vai fazer o seguinte, durante a sua vida, você vai fazer sete casamentos, você vai pagar sete casamentos, o casamento hoje custa R$ 400, você vai pagar R$ 400, casamento de pobre, e se puder dar até um buquê, aluguel do vestido de noiva, ah não, pastor, assim é demais, o outro, olha, não é para você fazer isso amanhã, nem depois de amanhã, você faz isso com um casamento, você faz isso com outro, você faz isso com o outro, isso está mostrando para Deus que você está arrependida, mas ela não aceitou porque ela ia gastar dinheiro, ah, que é perdão de graça, perdão de graça, é de graça, né, tem que saber o seguinte, Jesus perdoa, mas você não errou contra Jesus, você errou contra uma pessoa, errar contra Jesus é uma coisa, errar contra uma pessoa é outra, então, veja o exemplo, o exemplo nosso do Brasil, né, temos aí a grande cantora Elba Ramalho, a Elba Ramalho é uma personalidade, a gente pensa apenas que ela é um artista, mas ela não é apenas um artista, ela é uma personalidade, só que ela cometeu um aborto, né, e ela, ela admite que ela cometeu esse aborto num período muito difícil da vida dela e ela, até hoje, ela sustenta, ela evita aborto, ela evita, ela ajuda a crianças carentes, ela paga ginecologista, paga médicos, isso é um sinal que ela se arrependeu, tá entendendo? mas é um sinal que ninguém quer pagar porque gasta dinheiro, entendeu como é a coisa? É, sonhei que surja de cimento da igreja, esquece de fazer de novo, as pessoas não querem ter trabalho nem na hora de pedir perdão, exato, viu, Iris, exato, as pessoas não querem ter trabalho, o cara quer chegar lá e dizer, me perdoe e pronto, né, isso o padre faz no arrependimento, o pastor parece padre, interessante, não tenho religião, admiro, vou batizar, a igreja católica tem muita coisa boa, gente, uma das maneiras é você tentar redimir o que você fez, né, pastor, eu toquei fogo no carro do fulano, estou arrependido, ele não merecia isso, vamos comprar um carro para fulano, compra uma merda que compra, compra nada, o cara quer chegar lá dizendo, eu toquei, me perdoe e tal, não, o cara, rapaz, é o seguinte, eu queimei o carro dele, era um carro chique, mas eu não posso dar um carro chique, mas eu dou um carro novo, eu dou uma entrada, eu ajeito, não existe isso, não existe, que é perdão de graça, está entendendo? E quando não se pode perdoar, né, o ego da pessoa não deixa, é, por exemplo, tem pecados que são pecados ocultos, né, muita gente não conhece na Bíblia, existe pecados para a morte, pecado que não é para a morte, existe pecados públicos e pecados ocultos, está na Bíblia, ninguém nunca falou isso para você não, né, existia a oferta que era dada pelos pecados ocultos, está na Bíblia, está na Bíblia, está na Bíblia, está na Bíblia, eu quero saber, está na Bíblia, pecados ocultos, são aqueles pecados que se você disser, fica pior, entendeste, mim? Exemplo, a mulher, o homem, cometeu um adultério, então, ele pode chegar na igreja e dizer, eu cometi um adultério, né, aí o pastor, Deus perdoa, irmão, aí o cara diz, com sua mulher, aí o pastor dá um tiro nele, entendeu? O pecado oculto é aquele pecado que se é feito, é pecado, mas tem que trazer à tona, fuchiqueiro adora isso, nada disso, pecado oculto na Bíblia, estuda a briba, nós pecamos por tudo, pensamentos e obras, mas existem pecados que se você disser, a bomba é pior, sim, então, existem os pecados, oculto a tos, oculto a tos, que foi um erro que você cometeu, e você quer se livrar desse erro, então, vamos, existe a oferta pelos pecados ocultos, isso não é católico, a igreja católica, ela tem raiz judaica, isso é judaísmo, você está me ouvindo, está entendendo isso ou não? Pastor, vendo pastor com Deus, é bom, sempre dá chance às pessoas, pastor, vendo, vendo, pastor com Deus, é bom, sempre dá chance, pastor pessoas, sim, dá chance, imagina o cara chegando na igreja, pastor, sim, eu cometi, eu quero avisar para a igreja, o culto de santa ceia, quero avisar a igreja, que eu cometi um pecado muito grande, aí o pastor vai dizer logo, é meu irmão, Jesus perdoa, porque Jesus é bom, é pastor, eu cometi um pecado muito, eu cometi o adultério, aí o pastor, oh, oh, Deus perdoa, lavou outra nova, Deus perdoa, aí todo mundo, eu cometi com sua esposa, aí o cara, o que? Cadê o revólver? Não? Olha a surpresa da pila, né? Porque quando vem para o cara, o cara, está entendendo? Não, eu cometi um pecado com a mulher do cheiro de fulano, com a mulher de ciclano, ah, meu irmão, Jesus perdoa, ala, ala, já perdoou, ah, rururu, né? Mas você disse, não, foi com tua filha, foi com tua mulher, eu cometi, eita, epa, um, dois, três, sal, senhora e Maria, um, dois, três, tá, não, 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 eu já vi pastor fazer, agora nunca vi, o cara dizer que era com a mulher dele, mas, o cara disse, não, eu já vi pastor dizer o filho, o parente, aí o cara, não, peraí, como é essa história, né? Mas imagina o pastor, não, Deus perdoa, Jesus perdoa, foi só uma transada, sim, mas foi com tua mulher, o quê? Então, existem os pecados ocultos na Bíblia, tá na briba, tá na briba, tá na briba, tá na briba, eu quero saber, tá na briba, tá na briba, tá na briba, se tá na briba, quero saber, ó, senhora, eu quero um cafezinho, por favor, então, o senhor espera pelo menos cinco? Sim, senhor, espero, sim, senhora, assim fácil, não é com ele, né pastor? É verdade, não é com ele, agora eu quero dizer, foi com tua mulher, eu quero, é, então é o seguinte, tá na Bíblia que existem os pecados ocultos, e Deus não tem interesse nenhum, de revelar pecado, o próprio sonho revela, mas não é Deus, é um gatilho que tem, né, nada tá comprovado, hein Fernanda? Nada tá comprovado, então tem pecados, vamos dizer, vamos citar um exemplo, a secretária transou com o secretário, certo, aí se ela for chegar para a mulher do secretário, dizer, eu vou trazer para o teu marido, aí ela não sabe qual é a reação da mulher, a mulher pode separar do marido, a mulher pode matar ela, a mulher pode dar umas porradas nela, né, pimenta nos olhos dos outros é refresco, Beatriz, é verdade, né, viu aí o pulo do pastor, né, então, é, o cara chega assim, padre, eu roubei, Deus perdoa, eu roubei a igreja, ah, dá para ele, meu irmão, vem cá, é, então é o seguinte, pimenta nos olhos dos outros é refresco, então, o que que essa secretária vai fazer? Não fazer mais, se ajeita a mulher, mas aconteceu, aconteceu, aí então existe o pecado oculto, no judaísmo, juju, dadá, ismomó, existe o pecado oculto, e existe a oferta pelo pecado oculto, o sacerdote dizia, meu irmão, o que que você pecou, esse pecado oculto? particular, então, porque se o sacerdote dissesse, qual é o pecado oculto que você tem, aí o cara dizia, eu peguei tua mulher, o sacerdote pegava aquela faca que ia encontrar o bicho e metia nele, né, então, é, o pecado oculto era perdoado, porque tem pecados, que o escândalo, o escândalo, é pior do que o próprio pecado, você está entendendo? você está me entendendo ou não está? então, então, vamos lá, e um fato real, tá, fato real, tem, 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 eu fui para uma cidade, aí quando eu fui com essa mulher para a cidade, ela disse, pastor, a gente vai ser encontrada por fulana, mas se fulana disser alguma coisa com o senhor, o senhor não fica com raiva não, ele não se acostumado, tem gente que não gosta de pastor, ela odeia pastor, e é, ah, por quê? não, porque é o seguinte, ela era casada com um médico, e ela era vendedora, e o médico tinha moído com as enfermeiras, e ela tinha moído com o vendedor, o médico, tinha uma enfermeirazinha, que o médico estava se resolvendo com ela, e ela tinha um vendedor com desconto, e eu passava a mão nela, certo, aí ela foi para a igreja pentecostal, uhul, aleluia, aleluia, orararara, pararararara, piririripiruroponto, estamos aqui, se arrependa pecadores, vocês que são os filhos, repencadores, se arrependam agora, aí ela se arrependeu, ela disse, eu quero ser crente, pastor, quero ser crente, aqui eu, ó pastor, vem aqui na frente, uma alma se salvou no céu, ó glória fizeram aquele negócio todo, no final do culto ela disse, pastor, a partir de hoje eu sou crentinha de Jesus ó pastor, ó glória a Deus e vou dar o dízimo ao senhor vou dar, ó, ó, ó aleluia, glória a Deus amém, amém, pastor, mas eu tenho um problema, qual é o problema? é o seguinte, pastor, eu tenho moído, ó, café pisado no pilão, sim senhora eu tenho moído com um vendedor que eu tenho na minha firma de venda e meu marido é doutor especialista da baixa da égua, ele tem um moído com umas três enfermeiras, mas tem uma que ele tem moído mais, então é o seguinte eu estou arrependido do meu pecado eu transo com o meu vendedor agora eu vou, olha pastor assim que eu chegar em casa, já vou mandar um um e-mail pra ele, cancelar a venda dele, eu não quero mais nenhum contato com ele eu me arrependo, pastor, aí ela se ajoelhou no pé do pastor ai, 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 chorou ou seja, ela estava sendo sincera, né ela se levantou, chugou as lágrimas disse, aparte de Deus, eu sou uma mulher de Deus, não importa o que meu marido faça, eu vou ser direita ó, pastor, vem cá, cheio vem cá, vem cá, vem cá você sabia que Deus só lhe perdoa se você contar pro seu marido e é é, mas meu marido não liga com isso não, pastor, ele tem um moído lá com as enfermeiras dele lá não, mas Deus só vai perdoar você se você contar que tem esse moído com o vendedor para o seu marido, que é ele quem levou ponta aí ela ficou tá certo aí ela chegou em casa, a hora dela era caladão bichão grandão ele chegava em casa, botava a televisão e ficava só vendo os canais, era 200 e 300 canais além de 400 canais aí ela rodeou ela fez uma comida para ele aí disse, homem, eu sou crente da igreja Pem-Pem é da Baixa da Égua, a igreja Pem-Pem ah, você pode ser crente, espírita, católica, budista não pode ser o que for, nem liga que esse negócio é religião não, peraí, sai do meio para eu assistir Netflix é, homem, você sabe que quando a gente é crente, a gente tem que ser direitinho eu não disse a você que eu não ligo, você pode ser crente católica, eu não ligo que esse negócio é religião não peraí, sai da frente para eu assistir meu Netflix aí ela rodeou, rodeou, que nem cachorro quer cagar ficou rodeando, 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 rodeando aí disse, eu tenho um negócio para contar para você ele disse, digam, deixa o sistema de lação em paz o plantão foi tão pesado, tive que operar umas 5 pessoas ai aí ela rodeou, rodeou, rodeou disse, é aquele vendedor da minha empresa de venda eu não quero saber a empresa de venda, você que se dane com ela você nem precisa dessa empresa de venda eu não já pago tudo aqui, olha, é porque, não sei o que lá, aquele vendedor tal, tal, olha, a moral da história é que eu tive um caso com o vendedor aí ele parou aí ele desligou a televisão e olhou para ela aí ela disse eu estou arrependida, ela chorou, fez aquele show disse, eu estou arrependida ele há quanto tempo não é porque a gente, de vez em quando saia ia fazer uma venda em um motelzinho ali eu estava ali, mas eu estou arrependido, eu já mandei ele embora eu já mandei ele embora ele vai embora e eu vou ficar só com o vendedor da fêmea agora tal aí o bichão ficou aí se levantou, com a calça caindo na bunda foi para a cozinha aí ela pensou que ele ia beber água quando ele voltou ele voltou com a faca de serra de pão daquela grande e deu umas cinco facadas e ainda deixou a faca dentro meteu a faca, deixou dentro desceu, pegou seu carrão abriu a garagem e foi embora foi aí ela foi se arrastando se arrastando até o telefone que antigamente não tinha celular era aquele telefone sangrando toda cheia de sangue 190, polícia socorro socorro é rua tal demaiou a polícia ela passou três meios emenda tripa a mãe da tripa tome tripa emenda tripa e ele entrou na justiça na época ele tomou os filhos porque ela não tinha condição de manter os filhos ele realmente ele teve uma condição muito bem aventurada na época ele conseguiu a guarda dos filhos ela perdeu a guarda dos filhos e passou uns três meios costura tripa tome tripa costura tripa então me tripa aí hoje ela é frustrada hoje ela não é casada hoje ela está longe dos filhos hoje ela odeia pastores e quando ela olhou para mim eu quero estar aqui o pastor João Wilson de Assis ela olhou assim aí eu baixei minha cabeça em sinal de respeito aí foi aonde que se você levantar a cabeça você está encarando então é como a gente vai com um cavalo baixar a cabeça para dizer que respeita o respeitador dela respeitador dela mas o cara que aconselhou ela foi extremamente burro porque se ele lê a bíblia tem lá os pecados revelados os pecados não revelados esse negócio que é oculto tudo que é oculto Deus traz crente e fofoqueiro adora esse texto crente e fofoqueiro acabaram com a vida da mulher possa ser até que um dia ela seja crente de novo mas acabaram o cara o cara foi direto para a enfermeira que gostava dele a enfermeira venha para cá aí a resposta foi que ela tentou atacar ele com uma faca de serra e ele tentou se defender e ela mesmo se matou e tal que ela não tem condição de ter os filhos quem tem quem tem tem quem tem tem então na bíblia no vestamento existem os pecados ocultos pecados ocultos todo mundo tem igreja tem pastores tem todo mundo tem não é que todo mundo está adulterando e safadando não não estou falando isso é porque o pum dos outros sempre fede mais do que o seu então você contar o seu pum para os outros é você estar dando arma para quem não gosta de você foi exatamente o que aconteceu a outra enfermeira disse vem doutorzinho vem está até hoje com ele doutorzinho está entendendo e a outra se perdeu se lascou perdeu nem pensão ela tinha porque tomou os filhos nem pensão de que mulher nova ficou toda costurada a barriga ficou sem saúde então existem os pecados ocultos quais são os pecados ocultos é aquele pecado que se alguém souber o resultado do pecado é maior do que o próprio pecado você está me entendendo ou seja aí foi quase um assassinato imagina os casos que a gente não sabe então você não sabe qual é a reação da pessoa você não sabe quem é você pode viver com um homem mil anos você não sabe qual é a reação dele o homem é um bicho é um animal então de repente esse cara pode chorar e ir para a casa da mãe pode de repente ele virar um monstro então tem coisas que é com você e Deus você e Deus houve um problema houve um moído principalmente daquele que não arranca pedaço vai para Deus está entendendo vai para Deus e veja e como recompensar aí tem uma oferta de amor tem uma cesta básica ah não mas o sacrifício de Cristo tal isso é a crença evangélica eu respeito a crença evangélica mas também no Velho Testamento existia isso os pecados ocultos está entendendo você acha que o pessoal do Velho Testamento não pecava não pecava meu amigo a raparigagem era grande então o que ia acontecer não a cunhada a sogra não calma qual é o pecado é oculto hum o que é que você vai fazer tem esse carneiro aqui que eu comprei muito bom aceita esse carneiro eu não quero fazer mais não além da pessoa não querer fazer mais ela tem que ter uma maneira de espiar isso aí né essa mulher não merecia levar essa claro que não claro que não merecia porque o chumbo era cruzado vê esse outro cara aí que fez de tudo pra mulher adulterar e depois acusar ela você está me entendendo aí depois dá uma ditadinha ai vai ser um corninho tal mas ele forçou a barra porque ele queria arrumar a outra né e isso tem muito é assim ó né o pecado é melhor confessar depende depende do pecado Marcelo depende do pecado né como eu lhe falei você errou confessa a Deus confessa a quem errou rapaz isso eu errei mas depende depende porque tem cara com o que rapaz ele ele executa você e ele executa quem tiver na frente né pastor qual é a sua opinião sobre isso né qual é a sua opinião sobre isso então é o seguinte preste atenção sobre a questão né de desse tipo de pecado né que não se fala ninguém nunca falou disso perdão pelos pecados ocultos mas se você olhar na bíblia no velho testamento né aqui ó ritual bíblico né pelos pecados ocultos Deus não tem interesse de revelar ninguém ó aqui ó sacrifício sacrifício velho testamento velho testamento testamento pelos pecados ocultos ocultos não estou mandando você pecar e ficar ocultando não não né é pode ser que o cara levítico sacrifício pelos pecados ocultos levítico capítulo 5 sabe por isso que tem muita gente que está com a briba no sovaco e não sabe aqui ó ó hum ah ah não e eu já vi casos extremos por exemplo casos extremos da mulher que o cara que foi consertar o telefone na casa dela ela acabou dando um beijo nesse cara e ela foi contar pro marido o marido beijo uma merda beijo uma merda você fez mais coisa e não quer me dizer houve a separação todos os dois eram evangélicos né deixa eu ver opa chegou um cafezinho hum pisado no pilão ah muito mas tem uma diferença ali vamos beber bora hum que delícia hum obrigado Deus te abençoe tá amém então é o que a a pessoa falou aqui é melhor não pecar tem gente que está na igreja mas não está na presença de Deus exato mas mesmo na presença de Deus a bíblia diz uma coisa não há não há não há não há não há H-A um justo sequer que fazendo o bem não peque tá ouvindo tá ouvindo sim ou não então todos tem uns mais outros menos mas todos tem agora a questão é o que se faz com essa informação né quando a filha do quando a filha do fulano faz sexu o pastor manda contar na igreja pra todo mundo ver pra ter perdão mas quando a filha dele faz ele não diz não né pastor mas o beijo fica difícil do cara acreditar Alex é claro que o homem não acredita é claro que o cara não acredita o cara vai dizer achar que o que ela está dizendo que ela está com a cabeça pesada ela vai dizer que foi só o beijo mas não foi não ah o homem não acredita pode ser que a mulher acredite mas tem mulher que ainda nada não acredita não mas ela foi confessar e se ela foi confessar às vezes eu acredito que foi verdade você está entendendo é mas aí o problema que ela teve se ela tivesse feito era melhor porque deu tudo errado né era e esse cara era pastor tá era da igreja não fazia nenhum nome é o pecado está no DNA humano epa vontade de beber esse café aquele que está em pé cuida para no carro aquele que estiver em pé cuida para no carro porque é destruidor o pecado as paixões são desoladoras mas existe o pecado oculto existe o pecado para a morte existe o pecado que não é para a morte essa mulher acabou com o casamento dela por causa que ela foi contar marido sim não tem aquele cara que vem consertar o telefone aqui tem hum não é porque a gente estava assim ele estava assado a gente estava assim ele estava assado hum aí de repente eu dei vontade de dar um beijo nele eu dei o que? foi foi só um beijo assim foi meia língua não foi língua foi só a pontinha da língua o cara vai acreditar nunca meu amigo nunca não era melhor ela ficar calada e dizer Deus me perdoe ô Jesus tenha misericórdia de mim eu errei Jesus bem mas quem quiser contar conte aí agora ela está verdadeira e está separada e perdeu o grande amor da vida dela aí ela errou sim não estou dizendo que ela não errou não gente não estou dizendo que a consequência foi pior as ações dos antepassados podem prejudicar no presente pode pode sim está na bíblia que o pecado do pai não passa para o filho mas a maldade é visitada visitarei a maldade do pai no filho até a terceira geração e farei misericórdia até mil gerações daqueles que me amam qual é o pecado para a morte? aí é um estudo mais aprofundado mas existe pecado para a morte pecado para a morte que não é a morte essa mulher aí desse beijo aí ela pecou pecou mas ela se lascou não é porque ela disse agora você entendeu o que é pecado oculto? é aquilo também que todo namorado faz escondido da mãe no sofá com a namorada princípio espiritual o pecado está aí mas precisamos entender a nossa natureza e buscar se limpar é exato Sandrinha um cheiro para tu Sandrinha exato procurar se limpar mas é o seguinte todo rapaz todo rapaz quando vai namorar com a moça no sofá passa a mão dá um beijo eu duvido uma pessoa passar duas semanas namorando com a mulher no sofá e não passar a mão na cabeça dela na cabeça passa aí ele vai dizer ó seu veinho o veinho vai te lascar tarado miserável é claro que o veinho sabe mas ele não quer saber ele sabe que a filha dele está ali entendeu temos que vigiar e orar a todo momento pastor diga o significado do meu sonho vamos dizer pastor depois faz um livro um livro só de pecado para a morte não não precisa ser um alívio não mas existe o pecado para a morte existe o pecado para a morte mas todo pecado é perdoado Deus perdoa né é ruim de um homem acreditar acredita nada tem homem que é cismado demais tem homem que se a mulher pegar uma carona com um amigo ele não perdoa ela não ele diz que ela está vindo do motel homem é homem rapaz passa a mão e o resto não é passa a mão na cabeça depois de duas semanas eu duvido se o homem não passa a mão na mulher e a mulher quer que ela impasse a mulher diz não eu passe não e pega a mão e passa aí você vai dizer irmão hoje eu estava na igreja com minha namorada na casa dela no sofá e eu passei a mão a igreja vai a igreja não perdoa não é é a igreja não perdoa então toda pessoa que é mais novo sabe disso todo mundo que já namorou no sofá está entendendo seus pecados não interessam para Deus está entendendo pecado ele quer que você não peque mais ele quer que você não erre mais agora tenha cuidado que o satanás usa o pecado para te lascar ou seja a informação do pecado ele pega e usa para te ferrar no caso dessa mulher ele pegou e usou para ferrar e ferrou porque o pecado é tão bom todo mundo gosta não depende do que você considera que é pecado agora eu sei o seguinte que quando um jovem está no sofá eu conheci um rapaz que ele diz pastor que saudade o que foi eu ia para a missa com a filha de fulano todo domingo eu ia para a missa eu digo e era era e quando a gente ia para a missa e tinha uma florestazinha a gente passava por meio da floresta aí o moído era nessa floresta era era na ida e na volta e era a menina a menina estava na floresta toda penteadinha saia toda escavelada ah porque na floresta tinha muito vento era quando a mãe dela ia para a feira a gente ia fazer acompanhar ela aí o moído era grande era o moído era grande aí ele bem era um rapaz normal que gostava de mulher e a menina gostava de homem então olha o moído e os pais souberam nunca nunca souberam né então o que é isso é para dizer não irmão namora uma menina e tal porque tem igrejas que tem doutrina se pecou você tem que dizer no altar sabe para que para eles nunca esquecerem os pastores ele quer saber o que está acontecendo por causa é que ele conta os pecados dele eu já participei de igrejas desse jeito e toda semana era a gente contando o pecado pastor eu quero contar meu pecado para a igreja perdoar qual foi o pecado eu falei da vizinha disse que ela era uma safada aí o pastor disse quem perdoa a nossa irmã fulana a irmã bestalhada eu perdoo não perdoava nada toda semana eram 3, 4 irmãs irmãs até que veio um e contou uma coisa muito séria o pastor disse vamos ver como é tá entendendo é então e tem uma coisa que é da juventude mesmo tá um jovem passa a mão na namorada é coisa de jovem ai pastor a santidade cadeira a santidade mas o jovem é assim mesmo rapaz deixa de frescura deixa de frescura qual é o jovem que não passa a mão na namorada hein só se ele não gostar da coisa aí é outra coisa né mas ele precisa dizer pro pai dizer na igreja é uma coisa íntima íntima dos dois seria um pecado oculto seria isso ou seria uma coisa da própria natureza hã ou não sei eu sei o seguinte que é existe pecados ocultos sim e devem ser tratados ocultamente e devem se pedir perdão nem por isso isso não anula de você tentar desfazer uma coisa entendeu é já houve gente que atropelou outra pessoa e não queria se identificar aí eu disse manda pelo correio manda pelo correio manda pela transportadora manda remédio alguma coisa pra tentar amenizar a dor do cara entendeu como é a coisa não quer dizer que não eu não faço nada eu vou fingir que nem existiu nada sim o cara sabe que houve mas vamos centralizar isso aí porque é o seguinte o pecado também é um sistema que é usado pra derrubar outra pessoa né na política a gente disse que fulano é ladrão que fulano é ladrão que fulano é ladrão que fulano roubou e tal entendeu e a religião disse que fulano pecou eu conheci o pastor que ele já tinha umas 30 igrejas só descobrindo o pecado do outro pastor aí quando descobriu o pecado tira o pastor tira o pecador tira o pecador fica com a igreja tira o pecador tira o pecador fica com a igreja tira o pecador tira o pecador fica com a igreja oxê oxê que menino sabido é muito sabido visto que tu está vivendo mais do pecado dos outros do que da santidade está ganhando dinheiro mas que é motel é exato e é brabo santidade é o senhor sim mas santidade para tomar as coisas dos outros né não precisa tocar trombeta gente se converte se ajeita se regulariza né se regulariza se ajeita a turma é meia tutuca a tuca é aquele negócio supondo os outros e fede mais do que o seu aí se você for contar você chega para uma mulher e diz mulher hum eu saí com o meu namorado aí foi e ele passou a mão em mim aí a mulher vai dizer ai tarado isso é um tatá tatá o que? tarado mas só que o namorado dela já fez isso mais do que você tá entendendo? mas como é com você ela vai e existem coisas que o pai a igreja não dá para saber que o pai quer saber que se o namorado passou a mão na filha ou não passou ele quer saber se o namorado cuida bem da filha entendeu como é a coisa? hã? é é tem alguma opinião sobre isso? que vão mudar de assunto e vão embora então é só pedir perdão a Deus pastor sim os pecados ocultos cadê aqui o pecado oculto? aqui e quando alguma pessoa pecar e ouvir uma blasfêmia que for testemunho ouviu o seu sonho souber se eu não souber denunciar então levará a iniquidade e quando alguma pessoa tocar em alguma coisa imunda aqui mostra sobre os pecados ocultos né? então ele diz aqui se o pecado não for público deverá sofrer esses sacrifícios sem dizer a a origem tá entendendo? é e tem até mulher ou marido que não quer saber do moído você tá me entendendo? não quer saber do moído ele quer que a pessoa se corrija é aí trará o sacerdote dele tomará o seu punho cheio do seu do seu memorial e queimará sobre o altar em cima das ofertas queimadas do senhor expiação do pecado é assim o sacerdote por ele fará expiação do seu pecado e pecou alguma destas coisas lhe perdoado o resto será sacerdote com oferta de manjares haverá uma oferta de manjares né então o pecado oculto era tratado como pecado oculto não precisava dizer o que é que houve tá é exato então já houve casos de irmãos que arrombaram loja irmãos não o cara era marginal roubou né é roubou a loja aí o cara tô arrependido roubou o que roubou uma televisão roubou isso aqui lá dá quanto mais ou menos rapaz dá uns 5 mil reais eu vendi tudinho por mil real então você vai fazer o seguinte você vai pegar um dinheiro e vai deixar lá na loja se você disser aí o dono vai chamar a polícia e vai prender você aí você vai pra cadeira então você tá arrependido? tô então vamos ver se a gente arruma esse dinheiro aí pra devolver o que tá doido tá doido perdão de Deus é de graça é de graça né tá bom não existe isso não então vai muito de pessoa pra pessoa entendeu como é a coisa? essa mulher eu disse pra ela vamos fazer 7 casamentos e eu digo pra você 7 pessoas você paga 7 casamentos aí paga um casamento hoje daqui a 2 mil paga outro dentro das suas posses aí você se expia o pecado desse rapaz já que você tem 2 filhos com ele a outra já casou e tal não tem como desfazer o mal que fez né então não vou pra igreja o pastor vai dar um chute lá ai ai pronto perdoou certo aí tá bom pois vai lá né então pronto cada um bem na minha opinião deve se fazer isso e é muito difícil porque o cara tem que se empenhar né ou seja matou o jumento da mulher então compra um outro jumento é compra um outro jumento ou quanto é o jumento? existe o erro espiado agora tem gente que quer moer em cima do seu erro né ou seja tem gente que se você fizer tanto assim uma pontinha de erro contra ele ele passa a vida toda no ano de vítima ai ela foi horrível é porque ele quer dar uma ditadinha né quem ser perdoado tem que ter prejuízo financeiro é a questão é o seguinte por exemplo é são N situações N N nós não podemos dizer uma situação é igual a outra situação porque existem N erros né e pra N erros tem N situações foi que houve? parou foi? parou parou mesmo internet caiu foi? foi travou opa destravou travou e 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 destravou pronto então gente tem mais alguma dúvida pra eu tirar essa dúvida? hã? pastor depois que casei minha vida ficou arruinada tem que saber por que né talvez não seja o casamento né é verdade pastor que querem fazer o mal não querem fazer esforço pra mudar é entendeu por exemplo o cara tava bêbado bateu com o carro no muro no seu muro perdoado mas levanta o muro levanta nada né se você arrastar arrasta a botija gás com frequência ela fica frouxa não toca o gás o gás vazou não é outra coisa já ok pastor pastor Jorilson sonhei pastor Jorilson como foi a pergunta de Giovana eu esqueci a pergunta de Giovana pastor se divorciar em pecado aí é outra pergunta e outras achuntos que não vai dar pra gente falar agora tá bom? então deixa o seu like aí se inscreva no nosso canal escreva sua cartinha pra gente levar pro monte tá? você cometeu alguma coisa errada que é o perdão de Deus estamos aqui pra clamarmos a Deus pro perdão né me perdoe Deus me perdoe a minha vida né em nome de Jesus e não fazer mais e se livrar de situações que possam prender você que o pecado prende a pessoa né então tem que ver qual é o cheiro né cheiro de gás né acabei de comprar um terreno além de orar mas posso fazer o que pra abençoar ele? pode vamos conversar como abençoar um terreno né pastor quando a gente peca temos que pedir perdão a Deus e ser sincero com Jesus e se arrepender e não contar pra ninguém eu acho que sim sabe por que? Deus perdoa o homem não perdoa não perdoa a sociedade perdoa nada não perdoa eles ficam lembrando pra vida toda a sociedade é hipócrita né deixa eu ver aqui pastor tem muita pessoa dentro da igreja que tem espírito de porco por isso nunca consegue nada na vida ora por mim pastor é verdade amém manda sua carta pra mim pra gente levar pro monte pra gente orar tá se você tem alguma coisa por exemplo alguma atitude que você tomou como o Barramalho fez né ela se arrependeu muito hoje pra mim Elba é muito digna eu gostava muito de Elba né eu fui feliz lá no Bodó Congó o meu barquinho tinha um remo só quando era lua eu meu amor remava à toa ai 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 que coisa boa lá no meu Bodó Congó Bodó Congó Bodó Congó Bodó Congó meu canário verde meu curió Bodó Congó Bodó Congó 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 Campina Grande eu vivo aqui tão só ai ai Campina Grande eu vivo aqui tão só então Elba foi uma mulher extraordinária essa atitude dela foi bem orientada quem orientou ela né sobre orientar tá e qualquer coisa liga pra mim um dia você conversa comigo se não der pra conversar hoje conversa amanhã né geralmente é durante o dia tá gente então vai ligar meia noite uma hora da manhã é durante o dia mais ou menos de nove a três horas da tarde eu tô atendendo tá bom e você manda a sua carta pra mim e se tiver alguma coisa pra espiar espia pra que guardar a gente só tem que guardar dinheiro e felicidade guardar pecados não e você também tem que se perdoar você errou em alguma coisa você falhou você tem que ver o contexto da situação e se arrepender e não fazer mais né e se houver algum ritual alguma coisa pra o perdão eu acho que o ritual do perdão é muito bom né o ritual da penitência é muito bom isso Israel fazia isso direto né eu acho que não anula nada a cruz de Cristo mas é também uma forma de você dizer eu estou arrependida né pecado é viver traição e apanhando é porque ela perguntou se é pecado separar né por isso que eu falei é um tema que a gente vai falar mas tem que ter muito tempo pra gente conversar eu vou sair agora né é então se arrependa dos seus pecados não faça mais você qualquer um de nós tem uma grande chance na vida é de reconhecer o erro vê onde caíste levanta-te e não faz mais vai e não peques mais né e agora quem não for quem não tiver pecado atira a primeira pedra agora tem pecados grandes pecados pequenos pecados para a morte pecados que não é para a morte pecados tem tamanho também porque a Bíblia fala grande é o pecado então se grande é o pecado existe pecado grande está tudo na briba agora dizer que o cara olhar uma revista de uma playboy a bunda de uma mulher é a mesma coisa do que matar uma não é não é né em canto nenhum agora esses cabos aqui matam né aí viram a igreja aí viram pastor é e às vezes não viram pastor nem qualidades ou santidades viram porque ele foi um grande matador né aí depois decepciona a própria igreja né como é o ritual de arrependimento e penitência você inclusive pode se arrepender pelos seus parentes porque às vezes o pecado do pai não passa para o filho mas as consequências passam e às vezes agimos igual nossos pais e às vezes o pai está errado tá então é existem vários tipos de rituais o mais simples é você tentar desfazer o que fez o outro é você é dá uma oferta chamada oferta do perdão que na época era dada na igreja no templo de israel era dada em moedas e também dado em animais né é então tem que ver isso aí né gente é então tem que ver isso aí é muita hipocrisia nas igrejas mas não é só na igreja em todo canto tá em todo canto páginas não tem perdão de jeito nenhum pastor aqui aqui o que não é pecado para a morte não tem perdão de jeito nenhum eu acho que todo pecado tem perdão embora que às vezes inclui para a morte os pecados para a morte que existiam na época de Jesus culturalmente eram aqueles pecados que dava a pena de morte você tá entendendo ou seja aqueles pecados que davam a pena de morte eles eram chamados pecados para a morte as pessoas pensam pecado para a morte é aquele pecado que você faz vai morrer vai sofrer não era exatamente porque existia a lei marcial né os pecados para a morte por exemplo assassinatos né até fazer uma mulher perder a criança era um pecado para a morte porque vinha a lei e matava a pessoa né aquela época é uma época muito distante da nossa então existia um pecado beijar uma mulher aí depende se o marido fosse bravo era para a morte né se não fosse bravo entendeu como é a coisa pecado tem grau tamanho e intensidade pecado tem grau tamanho e intensidade no novo testamento diz que viu o irmão pecar para a morte digo que esse não ore é a bíblia diz no velho novo testamento né só o pecado do espírito santo não é perdoado agora depende do que você acha que é pecado contra o espírito santo né aí onde está a nossa ideia de pecado entendeu como é a coisa é a mesma coisa por exemplo do homem o homem passa a vida toda metando chifre na mulher aí leva um chifre desse tamanhinho aí quer matar a mulher a mulher vai para o inferno eu já vi tantos casos assim tem homem que tem cinco, seis mulheres ia para a casa da mulher na sexta e voltava na segunda aí a mulher meteu um chifrezinho bem pequenininho nele aí ele é o satanás é o demônio é para o inferno ele não está vendo o próprio rabo dele ele não está vendo a própria bunda dele você está me entendendo como é a coisa aí Deus vai se meter nisso Deus vai olhar e vai dizer peraí é uma bagunça um balaio de gato né então a questão é que existe a questão do pecado cultural pecado cultural é aquele pecado que até hoje lá no Oriente Médio se a menina perder a virgindade ela é morta pelo pai apedrejada lá então perder a virgindade é um pecado para a morte porque eles matam ser crente lá e ser católico é morte matam mesmo eu sou contra crente em esse lugar sou contra as missões que mandam o crente para lá porque o pastor presidente da missão não vai né então o pecado para a morte naquela época de Cristo há dois mil anos atrás era aquele pecado que tinha a pena de morte né pecar com o Espírito Santo é dizer que Deus é o diabo e o diabo é Deus pode ser pode não ser ninguém sabe eu não sei eu garanto a você que eu não sei o que é pecado contra o Espírito Santo que todo crente já falou mal de crente eu já falei todo mal de crente né e hoje eu sou crente então é é é falar na verdade a gente tem uma ideia do que é mas não sabe realmente o que é entendeu agora se for sua mãe aí você diz não é pecado para a morte não mas se for a mãe dos outros acaba de dizer é pecado para a morte entendeu quem vai definir é a mãe entendeu como é a coisa aborto é pecado sim mas se foi sua mãe que abortou aí peraí como é é porque ela estava com muita pressão né dizem que matar é pecado e abortar uma criancinha de seis meses então é muito né tá entendendo cantar o Espírito Santo não tem perdão contra o Espírito Santo não tem perdão sim Jesus falou pecado contra o Espírito Santo mas sabe-se você quem é como é que tipo de perdão é esse que tipo de pecado é esse e esse pecado é o que é para levar para o inferno ou acontecer coisas ainda em vida que os judeus pagaram o erro que fizeram com Jesus eles se lascaram mas se levantaram tá entendendo às vezes esse pecado que não é perdoado não é aquele pecado que leva para o inferno mas que causa muitos problemas né causa muitos problemas por exemplo para alguns pais a filha perder a virgindade que toda filha perde a virgindade é um pecado mas para outros que dizem não tá na idade de perder mesmo tomara que o cara assuma graças a Deus que ela perdeu né então e aí hã cadê os teus acusadores não tem nenhum então vai em paz eu também não te acuso né então é é renegar o Espírito Santo não aceitar confessar a Cristo como salvador olha aí estou dizendo você ela disse que o pecado contra o Espírito Santo eu respeito sua opinião e até agradeço porque a gente está conversando né então a crença é quem rejeita o Espírito Santo não é perdoado que o Espírito Santo é dos pentecostais da igreja hebreia da igreja brua e da igreja brobró qual é se eu não quero ser crente quer dizer que eu estou pecando contra o Espírito Santo tá entendendo com a minha coisa então isso é muito relativo pastor que poderia me falar sobre o reverendo não eu não quero falar de ninguém não né esses cabos já tem a vida feita eu quero falar de Jesus a outra fulano tem que votar não eu não quero falar também sobre isso não aí já estão vocês já estão indo para outro lugar não fica fazendo isso não que o sistema bloqueia vocês tá aí o sistema bloqueia deixa isso para lá se não volta se volta se é genato se não é Jesus expulsou demônio eles falaram que era o diabo sim eles disseram que Jesus expulsava demônio por Beelzebú príncipe dos demônios aí Jesus falou o reino dividido tá, tá, tá o tiro tudo tá, tá, tá né tem tanta coisa na Bíblia que a gente não compreende tem tanta coisa na Bíblia que a gente não compreende é a gente tem uma ideia do que é mas quando encaixa a Bíblia diz quem tiver duas túnicas venda uma e fique com uma dê uma e você tem quantas calças você tem quantos sapatos isso é pecado pastor é muito complexo envolve cultura religião Ana Maria Ana Maria você é o cara depende muito muito em Israel a moça se perder era morta uma morta tá um chifre em Israel era era punido com morte mas só de mulher homem não morria cultura se toda mulher cometer esse chifre todo homem morresse era defunto demais né então isso é uma coisa muito complexa complexa né os patriarcas é pecado ter mais de uma mulher tinha duas, três né ainda tinha concubinas por fora e aí gente e aí hã o filho de fulano possuía a concubina do pai que o pai já tinha duas mulheres e aí hã o que que você diz disso então tem que ver a centralidade você tem que ter o coração pra Deus e andar correto mas tem que ver também né é atribuir as obras do Espírito Santo ao diabo depende do que você entenda tem gente que não sabe o que é língua estranha o cara o cara se assusta bem nós somos limitados né Deus é perfeito né eu digo uma coisa pra você não é da intenção de Deus destruir ninguém tá e haver um abestalhado diz uma besteira o Espírito Santo vai ver que o cara é um abestalhado tá dizendo uma besteira e quem nunca falou besteira o problema é que o povo quer ser mais santo que Jesus e acha que tem direito de destruir os outros por erros que eles também cometeram Stephanie valeu Stephanie eu conheço pastores que oram pras pessoas morrerem mas eles quando eram do mundo eles eram raparigueiros e não pegou nenhuma candida nenhuma coceirinha na viria você tá me entendendo então querer que os outros se lasquem por aquilo que a gente mesmo faz é hipocrisia então a questão do pecado existe nós somos pecadores natureza do pecado né e temos muitos erros muitas falhas mas também vai de tempos né de tempos e cada situação tem sua tchutchuca por exemplo um padre ele é um homem que não casa mas em 1500 1400 tinha cabaré para padres o padre ia lá dormia com a mulher enquanto na raça no padre para evangélico também e patriarcas além de ter esposa ainda tem concubinas tá na brima tá na brima e aí minha gente você tá me entendendo sim ou não o cara tem duas mulheres ainda tem mais uma estranha por fora concubina é pecado ou não tá aí a gente bate em cima dessa questão cultural de distância que tem entre o velho e o novo testamento cada um quer julgar conforme sua necessidade não se preocupe quem vai julgar você é Deus se Deus condenar você ou eu a gente merece e pronto é pra se lascar mesmo mas o homem julga por isso que Davi disse caia eu na mão de Deus e não na mão do homem hã? eu acho estranho o padre não casar bem é a opção da igreja opção da igreja é o patriarcado é verdade pastor sim o patriarcado além do cara casar com duas ou três mulheres ainda tem ainda tinha por fora as chamadas concubinas ainda tinha uma lei na lei de Moisés que se o cara estivesse na perigo ainda pegava a escrava a escrava prestava serviços sexuais ao patrão eita o senhor o que é isso hein? onde é que esse negócio empregada? é era as escravas as escravas eram possuídas pelos seus pelos seus patriarcas você está me entendendo? era posse e aí? como é que a gente vai fazer isso? eu tenho uma certeza comigo que Deus irá julgar todo mundo é porque a nossa visão é muito pequena para o nosso umbigo nosso umbigo realmente pastor o crente inclusive tem que policiar para não julgar quem peca e confessar na igreja a pessoa fica marcada assim como o filho pródigo que volta a casa o irmão fica julgando fica rapaz quer ver ninguém nunca esquecer chega na igreja e diz eu meti um chifre no meu marido a igreja não esquece nunca o marido perdoa o marido esquece mas a igreja não esquece quando a igreja vê você vai dizer chifreira meteu o chifre no marido esquece não por isso que na bíblia tem os pecados ocultos porque tem pecados que o resultado da fama dele é pior do que ele mesmo tem mais alguma questão pode falar vocês são meus companheiros de fala o crente uma mania triste de acusar não somente crente é os hipócritas blasfemar contra o espírito santo é retirar retirar ele das igrejas como é que retira pastor se não tomar ceia posso não ser salvo acho que não a ceia é pra ajudar você tá a ceia pode ajudar você eu dou ceia pra pessoa crente não crente o que tem ali toma ceia pastor seria como a cama balançar quando você orava duas horas por dia que me ah Alex você lembrou foi Alex a cama balançou eu orava duas horas por dia olha vocês estão atentos hein que maravilha rapaz Kátia Pereira repreende esse cheiro de gás pode ser um mau aviso vamos falar sobre esse cheiro de gás né cheiro de gás é esse confessar só se Deus pois o hipócrita querem ser mais que Deus é é verdade pastor fale sobre os Exu essa hora não agora não moleque tá de noite falar sobre essas coisas de noite não pode não é sonho causa não lembro pastor me sinto nos cultos da igreja hum minha família ah é aí a questão né ora pastor graças a Deus amém pastor pastor fale sobre não confessar para Deus não assim pastor quem não é batizada vai para o inferno não batismo é um ritual né a salvação é outra coisa a falta de caráter nos julga diariamente é verdade pastor fala sobre abençoar um terreno hum pastor eu oro pastor sonhar com helicóptero pastor a ceia é para quem é crente e não aí depende do pastor né blasfêmia a blasfêmia cadê contra o Espírito Santo isso é muito usado pelos pastores se você falar qualquer coisa contra o pastor ele vai dizer que é blasfêmia que você ainda é perdoado e se lascou e pronto retirar o Espírito Santo quando não deixa orar os cinco mistérios da profecia eu não sei nem que cinco mistérios é esse que cinco mistérios é esse existe muito mais coisa que a gente imagina é verdade pastor que significa sonhar com ovelha dormindo no pasto é tranquilidade 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 gente vamos embora vamos embora bora pastor sonhar com o helicóptero voando como era que estava o helicóptero pastor ora de louvor todo dia vou tal tal a falta de caráter não julga diariamente amém a questão é a seguinte existe o pecado? existe existe a safadeza? existe todos nós somos pecadores? somos tem gente que diz nada é pecado e começa a pecar muito outros ficam julgando é uma mistura muito grande pastor me abençoe eu preciso sonhar pecado morreu na cruz ao lado de Jesus Cristo foi batizado e foi para Deus é o pecado que morreu na cruz ao lado de Cristo pecador não foi batizado e foi para o céu é mesmo ele não foi batizado não o cara que morreu ao lado da cruz muito obrigado viu parabéns pastor tem sentido espiritual sentir cheiro de gás? tem cheiros é um aviso está havendo aviso se não for o gás que está vazando é um aviso agora eu não sei o que esse aviso tem vamos orar para Deus revelar que avisa esse sonho com cheiro de gás andar sonhando andando nas ruas cheio de lixo lixo é solidão ou é energia ruim então um lugar que tem muita energia ruim no caminho no seu caminho pode estar havendo energias ruins muito obrigado gente Deus te abençoe e você pode colocar perguntas eu estou para responder tá e se eu souber né e dentro da alimentação lembrando sempre que ninguém é dono da verdade e toda pessoa tem um pedaço da verdade a gente nunca tem a verdade toda né então é Deus abençoe você sobre o conceito de pecado e não é pecado vai muito da cultura da pessoa né por exemplo sobre homem e mulher um acha que beijar de língua é pecado outro sem língua é pecado metade da língua tal toda língua né tem essa parte cultural também tá aí quem tem essa parte vai na bíblia e acha e né é Deus te abençoe te ilumine e te guarde muito obrigado pelas participações viu eu falei depende do helicóptero sonhar voando no helicóptero de uma coisa o helicóptero parado é outra o helicóptero caindo é outra tem que saber como é que estava o helicóptero geralmente o helicóptero o avião voando significa realização sucesso mas com o helicóptero caindo fracasso né helicóptero quebrado destino quebrado é com ex-marido e carne crua depende da carne crua se a carne crua estiver sangrando é sofrimento tá ok gente muito obrigado quem vai dar chau pra mim e se inscreva no nosso canal se você quer saber mais sobre isso você coloca leis do perdão joiço de assis leis do perdão joiço de assis ou perdão joiço de assis a gente fala sobre perdão você tem que procurar se alimpar com jesus tá e cada um tem seu conceito né e a questão de pecado vai mudando perante o tempo por exemplo usar calça comprida era pecado agora não é mais usar batom era pecado agora não é mais assistir televisão era pecado agora não é mais jogar futebol era pecado agora não é mais cortar cabelo era pecado agora não é mais tá entendendo agora é pecado você esquecer do aniversário da mulher não abrir a porta do carro pra ela e esquecer do aniversário do cachorro então vai mudando né as coisas ok muita paz e muita luz tchau quem vai dar tchau pra mim